A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Isso deve atrasar ele. A Bíblia A Bíblia Que parada! A Bíblia A Bíblia Carlos Magno Carlos Magno, por favor, fala comigo, meu filho. Você tá vivo. Qual é o problema dessa barata, hein? Não é só uma barata. Esse aqui é o Carlos Magno. Isso é tão bizarro. Carlos Magno Agora você se tornou o meu estagiário supremo. Vai acelerar o meu plano de dominação global um pouquinho, mas eu sei improvisar. Primeiro, vamos nos livrar daquele incômodo. Ah, fala sério. Carlos Magno, vai com tudo, meu filho. Isso não vai acabar bem. Pega o Sidney e vamos fugir daqui. Puxa, valeu pela ajuda, pessoal. Vocês são... Até mais, humanos inúteis. A sua derrota será... É sério isso? Não dava pra esperar eu terminar? Ben! Ah, se o Kevin estivesse aqui pra ver isso. Esquece o Kevin. Estamos com problemas sérios aqui. O Maurice e uma barata gigante estão apavorando o Tóquio. Tá. A única vez que eu sou mais alto que o Kevin. A gente alcança eles com o helicóptero. Alguém aqui viu uma barata gigante passando? Valeu! Desculpa por isso, sobrinho. Desculpa por isso. Ótimo! Uma barata maior ainda. Nem pese nisso, Carlos Magno! Parece que o Ben pegou ele. Ah! Não é tão grande agora! Por favor, recarrega! Relógio de ordem! Agora! Acaba com ele, Carlos Magno! Você quer brincar no parque dos lutadores de sumô? Quê? Não! Você quer pulverizar essa peste! Eu não queria fazer isso, mas você não me deu outra escolha. Falta mais força! Ah, não! Caramba! O que você está esperando? Acaba com o moleque! Ai, não! Justo quando eu achei que estava grande. Ben! Ben! Lembra! Maior! Nem sempre é melhor! Ah, verdade. Foi um sábio que disse isso aí. Carlos Magno, escuta! Derruba esses otários na sua cabeça e eu te levo no parque de diversões. Vamos comer algodão doce. Bela tentativa, mas meu estagiário supremo não está interessado no seu parquinho bogo. Acaba com ele! Como se atreve a me desafiar? Agora é a minha chance. E aí, você ainda quer brigar? Desculpa, vocês têm que ter essa altura para brincar. Mas vocês dois são altos demais. A qual é? Fala sério! Tchau, tchau!